Boa noite a todos os vereadores e colegas. Boa noite a plateia, o pessoal do chatinho, o Alex, o seu, o daqui, nosso amigo Chico, o branco, o Fabrício, nosso suplente, vereador aí, o Zeca, ex-vereador da sua casa, na empresa Cinta Falada, que traz essa tribuna primeiramente, então é agradecer aí aos colegas pelo entendimento do regime de urgência do projeto que passou aí hoje, todos estão de parabéns aí aos líderes do bancado, nós vamos agradecer pela, dessa votação, dessa urgência, desse projeto. E outra coisa que me traz também, nessa tribuna, é desempenhar um papel que todos nós, colegas aí, temos na sociedade. Sou da diretoria da igreja, matriz aqui, e venho por meio aí convidar todos os colegas e o pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando, para a festa de São Cristóvão, direito motorista, domingo, domingo agora, na qual todos nós sabemos que devido a pandemia, não será possível fazer a cooperação, mas terá a bênção dos leitos. Então, nós vamos fazer uma missa, onde cada um pode escutar ela pela rádio, vai ser transmitida, né, como normalmente é, e ao redor do complexo da igreja ali, podem escutar a missa, assistir ela, mas não vai haver aglomeração, cada um no seu cargo, né, e depois sai em procissão, na qual todos vão receber a bênção, e em seguida, passa no salão, vai estar pronto o jurrasco, na qual será entregue, cada um leva a vasilha, e vai para a sua casa, passar o domingo, com a sua família. Então, por meio dessa casa, eu gostaria de convidar aí, a todos, a população, o progresso, que prestigie, prestigie, é um tempo, é um ano diferente, é uma época diferente, mas nem por isso nós vamos deixar de ser devolvo aí, e vamos dar uma força para a comunidade, para conseguirmos fazer melhorias aí na nossa estrutura. É isso que tinha, presidente, obrigado pelo espaço, e boa noite.